Ela vai ter um jeito de pegar meu carro, agora tem café com outro. Cara, eu sempre abasteci de um pouco se dá um pouco atrás e fica do lado da minha casa. Aí eu me dei um pouco, faz tudo em mim dele. Fui, eu sempre abastei. Fui. 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 Fui.